vida. Casas vendidas pelo Facebook e usadas sem o propósito de moradia. É assim a realidade de alguns casos nos conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida em Parnaíba. Para se ter ideia da quantidade de irregularidades existentes em programas habitacionais como esse, a gente vai mostrar o caso dessa casa bem aqui ó. Esse aqui é um dos residenciais que foram entregues há algum tempo atrás e que a casa aqui ó, dá pra você ver, essa aqui seria a porta do fundo. Vamos dar uma só pra entrar aqui ó, mostrar como é que tá a situação dentro da casa. Essa aqui que seria a cozinha, está totalmente depredada, a situação acontece não diferente nos outros comos da casa, tudo aqui parece ter sido saqueado, a porta tá no chão. Essa aqui que seria a porta de entrada da casa, de um dos blocos habitacionais, dos conjuntos habitacionais entregues pela Caixa Colômbica e da Prefeitura. Sem se identificar, um morador denuncia que conhece vários casos de pessoas que possuem residência própria e mesmo assim ocupam essas moradias. Aqui mesmo tem pessoas que tem duas, três casas e tem uma casa e não tá morando. Para evitar irregularidades, a Prefeitura do município criou um disco e denúncia que após fiscalização, casos como esses mostrados na reportagem serão repassados para a Polícia Federal. 0800 086 3323 para qualquer pessoa poder denunciar alguma irregularidade. Alguém que ela conhece, ou familiar, ou vizinho, ou amigo, que acha que não se enquadra dentro dos critérios estabelecidos para ganhar a moradia através do programa Minha Casa Minha Vida.